Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas esse vídeo iniciar eu gostei de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer e galera, antes de eu começar o vídeo também eu queria pedir a todos, você que quer um salve no próximo vídeo, deixe nos comentários seu nome e a cidade e estado onde você mora que eu vou estar mandando um salve para cada um de vocês, então não se esqueça, no próximo vídeo se você quiser escutar um salve com seu nome tudo certinho, aí você comenta nesse vídeo, fechou? Então vamos lá, deixa eu até vir aqui que tem mais sombra e vamos mostrar o que vai ser gravado hoje você vai dizer de novo a XJ6, de novo, então de novo estou filmando a XJ6 e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o consumo dessa moto, isso mesmo, nós vamos falar sobre o consumo hoje, quanto que consome uma XJ6 né, tipo se você que tem interesse aí de ter uma XJ6 você tem medo do consumo né, eu vou ser bem sincero para vocês, quem compra um cavalo que anda, esse cavalo bebe, então aqui é um cavalo que anda véi, então ele vai beber um pouco, mas eu tenho uma ótima notícia para quem tem o sonho de ter uma 600 cilindradas essa daqui é a 600 cilindradas mais econômica de todas, isso mesmo galera, eu falo de pente estufado, eu falo alto porque eu sei do que eu estou falando, das 600 cilindradas a XJ6 é a que tem consumo mais baixo da categoria da 600 galera, isso mesmo, por que o consumo mais baixo, por que dizem que é uma moto mais xoxa, que não anda tanto, ela anda demais só que ela tem essa questão de economia tá, eu sei agora, por que já faz quatro meses que eu estou com essa moto, antes eu não tinha muita noção né, eu vi o pessoal falando mas eu não queria confirmar nada, então eu andei com ela durante quatro meses para saber certinho sobre o consumo dessa moto, e realmente é verdade o que diziam galera, agora eu estou com esse escape aqui, direto, um só o cano, escapezão nervoso, monstro, faz um ronco sensacional, eu coloquei porque eu vou ter que ir em uns eventos daqui uns dias, então eu coloquei esse escape de novo né, eu tenho o original dela, tem o original inclusive modificado já, que daí dá para deixar com mais ronco, menos ronco né, dá para deixar tudo certinho, mas com esse escape aqui, que foi o escape que eu mais andei, porque quando eu comprei ela, eu só vim para Chapecó, e aí eu instalei o escape só o cano né, eu vim para Chapecó com o escape original né, inclusive eu vou comentar sobre essa minha primeira viagem aí com a XJ6, porque eu adquiri ela na cidade de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, fica a cerca de 130 km daqui da minha cidade, eu consegui uma bem cuidada só lá tá, porque realmente não tem moto bem cuidada dessa, da XJ6, das Hornet, inclusive desse ano né, 2016, e essa aqui eu consegui muito bem cuidada, eu que estraguei ela agora tira uns azar aí, mas tá tudo certo né, que foi esse azar aqui do farol, aqui ó, o farolzinho, e o azar aqui da carenagem ó, se vocês verem de perto tá trincado ó galera, derubaram lá dentro da garagem véi, não fui eu véi, e aqui que foi o primeiro dia que eu tava com ela, uma grãzinha eu raspou aqui né, caiu, se espatifou, então eu vou ter que benzer essa XJ6 tá galera, eu tenho que benzer porque o negócio tá, tá bravo, mas enfim, vamos continuar o assunto desse vídeo que é sobre o consumo dela tá galera, basicamente na minha primeira viagem, eu me surpreendi, eu tava com escape original nela, enchi o tanque lá em São Miguel do Oeste e vim, adivinha a quanta de média fez essa viagem, eu sem experiência nenhuma, acelerando, dava uma acelerada forte nela, chegava nos 200 por hora aí, bem tranquilo, chuta é a média que eu fiz com escape original, 17,5 por litro, na minha primeira viagem com a moto galera, eu até nem tava acreditando, porque eu tinha uma MT-03, e a MT-03 pra ir nessa mesma viagem, porque eu fui com a MT-03 pra entregar lá, esses 130km só indo né, ela fez a média, adivinha, adivinha galera, deixa nos comentários antes de eu comentar, tem antes desse minuto aí que eu tô falando, a MT-03 fez 15km com 1 litro de gasolina, e aqui 17,5, 17,5 galera, 2,5km a mais pra cada litro de gasolina da MT-03 galera, numa 600 cilindrada, que é o dobro da potência de uma MT-03, das potências, ô, me atrapalha tudo bem, mas enfim, meu, vocês tem noção galera, eu não preciso nem falar mais nada, vocês tem noção do que que é, ela ter o dobro de potência e fazer quilometragem a mais que uma MT-03, você tá doido velho, isso aqui é economia, sabe, e eu falo isso porque a maioria das 600 cilindradas, ela fica nessa média de 12, 13km por litro, máximo 15, e ela faz 17,5km com o escape original, e tem pessoas que dizem que ela faz mais, tá, teve gente aí que me mandou foto já no Instagram, né, pra quem não me segue lá no Instagram, me segue também, arroba Cristiano Luiz YT, teve gente me mandando lá no Instagram que já chegou a fazer 19km por litro de gasolina da XJ6, então tipo, meu, é muita média galera, é muita média, você tá doido, e uma moto essa aqui, não duvida dela fazer essa média, é porque acontece, você andando a 120km por hora, deixa eu até ver aqui o quanto tá giro, você andando a 120km por hora de sexta marcha, ela vai ficar o giro bem aqui embaixo, vai ficar nos 4, 5 mil, nem sei se pega bem nos 5 mil ali, eu vou até fazer um vídeo fazendo esse teste, né, só que eu tenho que pegar uma estrada legalzinha que dê pra engatar a sexta e levar na moralzinha, mas 120km por hora, que é uma velocidade bacana pra se viajar, você vai tá com o giro ali embaixo, então tipo, a economia da moto vai ser muito grande, porque você vai descer, vai ir reto, vai subir, tudo na mesma velocidade, no mesmo giro, você nem sente nada, não muda nada pra moto, entende? Ela tem potência justamente pra isso, então ela vai ser mais econômica que uma moto que você tenha que forçar pra você subir, entende? Tipo, se você tiver que acelerar um pouquinho a mais uma moto pra subir, ela vai gastar mais, então por isso que ela mantém essa média boa, sabe? Porque, por essa questão, tem gente que diz que a moto é xoxa, mas eu digo ao contrário, a moto anda demais, galera, ela anda muito bem, meu, é uma moto sensacional, eu não tenho muito o que dizer, galera, e se eu falar muito também, vocês vão desconfiar, vocês vão falar, cara, essa moto que era meu sonho, era meu sonho, não é por marca, mas a moto em si, né, ela me agrada em tudo, e agora eu me sinto muito feliz, né, depois de quatro meses com a moto, realmente surpreendeu as expectativas, superou na verdade as expectativas, então, meu, você tá doido, cara, isso aqui é muito massa, muito massa mesmo, então você que pensa em adquirir uma XJ6, você tem medo do consumo, saiba que das 600 cilindradas ela é a mais econômica, apesar de que eu digo pra você, siga teu sonho, não siga por consumo, não siga por economia, porque moto 600 cilindradas não é mais economia, tá, galera, se que é economia, você vai ter uma pop igual eu, isso aqui você vai usar pra algum rolê, pra gravar os vídeos, tá mais de boa, sabe, porque eu não ando no dia-a-dia com essa moto aqui, tá, galera, já vou deixar bem claro pra vocês, esses últimos dias aqui eu tô andando bastante com ela, mas eu não utilizo essa moto no dia-a-dia, eu utilizo uma pop 110 no dia-a-dia, uma pop 110 vermelhinha, que é a que eu posto os vídeos aí, que eu gravo os vídeos pra vocês, tá, com a pop 110 eu faço de tudo, é correria da cidade, é trilha, é, meu, é estrada de chão, quando tem que gravar algum vídeo diferenciado, é tudo com a pop, galera, então essa moto aqui é mais pra nesse sentido aí, né, então galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, já se inscreve, deixa o like, fortalece mesmo, deixa nos comentários o seu nome completo com a cidade e estado, que eu vou tá mandando um salve pra cada um de vocês, e saiba, saiba mesmo, que essa moto aqui é a que tem melhor média das 600 cilindradas, então, você busca uma moto com a melhor média, isso aqui vai te surpreender, isso aqui vai ser a moto ideal pra você, tá, então é isso aí, valeu, e até o próximo vídeo. Ah, e esqueci galera, antes que eu me esqueça agora de falar de novo, com esse escape direto aqui, ela tá fazendo uma média de 16km com litro de gasolina, esse escape direto aqui, ela implica muito no consumo, dizem os especialistas, mas, como eu acelero a mais pra escutar o ronco, fica nessa média, 16km por litro, agora sim, eu tô indo, valeu, e até o próximo vídeo.